Na roda gigante da inflação que sobe e desce com os preços, a atenção da vez se voltam para o arroz. Um dos insumos que ganhou destaque esta semana e que passa por monitoramento. O grão subiu mais de 20% em apenas um ano. Tem sensação melhor do que aquele arroz branquinho na panela pronto para servir com outros alimentos no prato? Pois é, o grão está presente diariamente na mesa dos brasileiros, mas o preço não tem agradado tanto o consumidor. Como esta dona de casa. O arroz está a um preço bem elevado, né? Antes você comprava bem mais barato e hoje 5 kg de arroz chega a ser quase 40 reais. Então está achando caro? Muito caro. Assim como para esta outra dona de casa, que também tem sentido no bolso o preço alto. O preço do arroz está muito caro, muito mesmo, subiu demais. A gente comprava arroz barato, uns 5 kg de arroz você comprava de 20 reais, ou você encontra um arroz de tipo 1, 39, 40 reais. Não tem condição da gente continuar com o preço do arroz desse jeito, né? Nesta semana, uma medida chamou a atenção das autoridades econômicas. O governo federal firmou um acordo com produtores e indústria do arroz para monitorar o abastecimento e os preços do grão no país. O alerta desperta a atenção para o preço do arroz em alta, que nos últimos meses tem crescido consideravelmente. Este economista explica a projeção econômica do preço do arroz e como o monitoramento do grão pode funcionar na prática. A questão do monitoramento do arroz é importante, né? Da safra, na realidade, do arroz. É importante para que os municípios, os estados possam tentar observar ali o nível de produção local, né? Esse nível de produção vai refletir diretamente no abastecimento para a sociedade. Nós temos aí dois pontos aí que a gente pode estar observando que tendenciou a elevar o preço do arroz. Primeiro, a tragédia aconteceu na região sul do país e nós temos um outro período de outras regiões com período de escassez de chuva, né? Que atrapalha no processo produtivo. Então, somando esses dois problemas climáticos, nós temos uma ausência ou uma diminuição do produto no mercado. E com essa diminuição do produto no mercado, tendencia a um preço mais superior do que é praticado. É o que nós estamos observando hoje nos mercados, nos comércios. O aumento repentino do preço do arroz influencia a todos, principalmente os que sentem pesar no bolso. Segundo os especialistas, uma projeção econômica já explica o porquê o queridinho da mesa dos brasileiros tem pesado tanto no bolso do consumidor. Esse monitoramento vai facilitar observar qual região tem arroz suficiente para abastecer momentaneamente, né? Uma parte da região. E isso o governo vai buscar, né? Tentar barganhar preço no mercado internacional. Ou até mesmo buscar uma redução de tributação de importação para entrar novos produtos no mercado.